Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no Adopt Me e eu vou mostrar pra vocês minhas trocas do mês de agosto. Mas se a gente começar esse vídeo não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se for inscrito e ativar o sininho de novo que eu sou para não perder nenhum vídeo novo. Então, bora lá. Bom, hoje já é dia 3 de setembro e todo mês, assim, no início do outro mês, eu faço as trocas que eu fiz no mês. E se vocês não sabem, eu fui roubada, né? Então vai aparecer a troca que a pessoa fez, que entrou na minha conta, tem o nome da pessoa e eu já fiz até um vídeo mostrando. Então, se vocês quiserem ver, entraram na minha conta e pegaram os meus pets. Eu vou até mostrar pra vocês, né? Porque é muito triste, né? Mas eu estou conseguindo recuperar bem, eu estou até feliz agora que eu já consegui vários pets que eu estava precisando. E vocês me ajudaram bastante, então muito obrigada pelo carinho de sempre e eu sou muito grata por todo o amor que vocês me dão aqui no canal. Mas então, bora lá falar sobre as trocas. Bom, início do mês é sempre assim, né? Fica passando comida, maçã da vida, comida... Foram várias comidas que as pessoas foram me dando. A Elzinha foi me dando maçã da vida, aí é uma menina que me deu uma maçã. E aí, começa no dia 4 de agosto, eu fiz a troca com a Rafa, do canal Se Divertindo com a Rafa, uma amiga minha, eu gosto muito dela. Então, Rafa, se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigada pela troca, que eu troquei esse caranguejo Castelo Eremita pelo Cocatriz Cruel dela. Muito obrigada, eu gosto muito do Cocatriz. Aí aqui foi mais e mais itens que eu tinha foi me dando água, maçã da vida. E aqui já é outra troca com a Rafa no dia 5, que foi um caranguejo Eremita por dois camelos, que eu acho que eu vou fazer neon, não lembro agora. Aí aqui no dia 5 tem presentes, que eu troquei com a Elzinha. Aí eu passei esses avestruz, porque eu estava fazendo até um avestruz neon, eu acho que eu já contei pra vocês. Mas se eu não contei, eu fiz junto com a Elzinha um avestruz neon. Aí como ela tinha uma tarefa de fazer um pet neon, eu falei assim que ela poderia fazer, porque não tem problema pra mim, porque se eu iria ajudar ela, ficaria muito melhor. Aí aqui foi no dia 5 de agosto de novo, com a Rafa, eu fiz essa troca do Ligre, do Rato, da Piranha, da Borranha Gigântica e do Yeti, pra uma Preguiça Gigante, um Tubarão Meopardo, um Pintinho, um Girino e um Tucã. Foi muito legal, eu gostei bastante. Aí no dia 6 de agosto, eu vi que a Elzinha não tinha esse touro de metal e eu tinha, na hora eu tive que sair correndo pra passar pra ela, porque senão isso seria menos um pet no nosso inventário. Aí aqui no dia 6 de agosto me deram comida, água e passa pro dia 9 de agosto, um dos dias mais tristes, assim, pra mim. Foi o dia que a pessoa conseguiu entrar na minha conta e me roubar. É, eu perdi meus céderos, meu cédero, o Dodo, o Degão, Grifo, Mariposa Glacial, meu Macaco Ninja, meu Unicórnio e um monte de pets. Mas, é, hoje não tem muito o que eu fazer, até porque não houve resposta nem do lado do Roblox e nem do Adopt. Mas eu tô recuperando, né? Vocês me ajudaram bastante, então eu fico muito feliz, porque o tanto de coisa que eu perdi, assim, eu teria feito um monte de troca com as pessoas. Só que uma pessoa com um coração, assim, muito ruim, decidiu fazer isso, então eu acho que não tem o que fazer, né? Porque tem gente que às vezes acha que não tem mais nada pra fazer e quer roubar os outros, acha que isso é legal. Porque eu tô aqui desde 2020, desde 2020, pessoal, no Adopt, me esforçando pra ganhar pets. E essa pessoa, com certeza, deve ter entrado esse ano e querendo roubar todo mundo. Aí, a Rafa me deu essa piranha, esse pônei esterlã de marrom escuro. E eu devolvi pra ela, porque era uma tarefa que ela tinha que fazer, agora eu lembrei. Porque eu falo assim, ela me deu um negócio, eu sou eu do que nem tem, mas não me levantaram. Calma aí que passei muito. Aí, aqui, a Elzinha me deu um ovo aposentado pra eu fazer uma troca, só que eu acho que eu nem usei. E eu devolvi pra ela, eu acho. Aí, o Robin, muito fofo, ele me deu esses três pets. E, Robin, eu não troquei. Eu tô deixando aqui, eu não pretendo trocar. Eles eu vou deixar aqui, porque foi um presente dos inscritos, então eu fiquei muito feliz. Aí, a Milena, ela me deu esse caranguejo Castelo Eremita, que tem o teu nome, presentinho pra Isabel. Fiquei muito feliz. Os dois presentes foram muito fofos, eu amei. Aí, no dia 19, eu troquei com a Ana. Eu acho que ela tá uma inscrita aqui do canal. Eu troquei minha Ostra Serena queridinha. Provavelmente, se vocês não sabem quem é a Ostra Serena, foi um pet que eu usei muito no canal, muito. Beijo do Summerfest. Aí, eu troquei Borboleta de Elevação 2002, A Vaca das Terras Altas, pelo Espenha do Palácio Real, que eu tava procurando muito. Uma joaninha, um caranguejo Castelo Eremita. E a Raposa Vermelha. Muito obrigada, Ana, se você estiver vendo esse vídeo, eu adorei. E aí, eu passei pra Elzinha, o Espenham, e ela me deu esse peixe. Aí, no dia 20 de agosto, a Elzinha me deu esse monociclo antigo, esse presente pequeno. Aí, eu devolvi o monociclo e ela me deu esse carrinho, e depois eu devolvi o carrinho, porque ela falou que era pra eu ficar. Só que aí, eu falei que eu não queria, porque era dela. Aí, eu passei minha caixa da imaginação pra Elzinha, porque tinha uma pessoa procurando uma caixa da imaginação. Só que aí, a gente viu que a oferta pessoa não era tão boa. Então, ela devolveu pra mim a caixa da imaginação. Aí, no dia 20 de agosto, eu troquei com a Milena, a escrita que me deu Caranguejo Eremita, um pisco com um lobo zumbi. Eu fiquei muito feliz e eu fiquei impressionada, porque foi uma troca muito boa. No dia 21 de agosto, eu troquei meu coelhinho fantasma, minha baleia espacial, meu carneiro, minha borboleta amarela, o lobo fantasma da Rafa, o caranguejo castelo Eremita da Rafa, o babuto e barbudo da Rafa, o yeti, a estrela do mar, o alça irlandês e o baiacu. Muito obrigada, Rafa. Eu gostei muito da nossa troca. Aí, foi no dia seguinte, já, dia 22, eu troquei o Wopper Tinger e um mamutilanoso com um gato puguinhozinho e um pudo. Com a Rafa também, né? Aí, no dia 24, Elzinha me deu esse negócio aqui, Gato Avento. Fiquei muito feliz. No dia 25, eu fiz uma troca com a Rafa, que aí eu passei o patinho florido, o kirin, o rinoceronte peludo, o macaco, o selo de fita e ela me deu o capricórnio FR. Só que, gente, não pense que... Ai, foi muito baixo. Eu dei 11 pets, 11 ou 10 pets pra Rafa, só que foram na conta da Elzinha. A Elzinha combinou comigo pra chegar pra ela e muito obrigada, Rafa, fiquei muito feliz. Aí, ela também falou que esses pets também poderiam ser por uma poção e eu fiquei muito feliz. Então, Rafa, muito, muito, muito obrigada. Aí, eu comprei o lemurei de caldo melada pra completar nosso inventário, né? Com a Elzinha e passei pra ela. Ele é muito fofo. Até o dia 27 foi o meu último dia de troca no Adopt Me. Então, foi minha última troca do mês de agosto. Sim, pessoal. Mas, então, pessoal, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal se for inscrito e ativar o sininho de notificações pra perder nenhum vídeo novo. Então, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho